Você não reparou, mas no episódio passado uma construção misteriosa apareceu E apenas 1% das pessoas repararam que aquela construção não foi mostrada no vídeo E bom, aqui está ela O que esse círculo vermelho representa? Se você quer descobrir o que esse círculo significa, você vai ter que assistir até o final desse vídeo Pra revelar esse mistério E bom, o Natal acabou, mas os nossos trabalhos não terminaram Pessoal, temos muita coisa pra fazer ainda aqui no nosso vilarejo de Natal Isso porque estamos no Minecraft 1.20 Tem muita coisa nova pra chegar ainda, né? Ademais, também temos que fazer os preparativos para o ano novo, pessoal Aproveitando que você está aqui, você precisa jogar no servidor Survival Futurion Lá é muito divertido, tem eventos customizados, arenas incríveis Com itens personalizados, habilidades e uma cidade gigante pra explorar E sabe o que é mais da hora? Serve pra Minecraft Java e Bedrock E também para Minecraft Pirata e Original Isso é atualizado na nova atualização do Minecraft Para jogar basta digitar o IP, se registrar e logar no servidor E você estará pronto pra desfrutar de uma nova aventura E um servidor online com diversos amigos Onde você consegue até mesmo casar e ter pets Ah, e não se esqueça também de utilizar o nosso cupom Tá aí na descrição Tá aí esperando o que? Entra agora e acessa o IP do futuro pra conseguir jogar com a gente E bom, pra conseguir fazer essa brincadeira Eu vou precisar primeiramente encantar as minhas ferramentas Eu tô com 50 níveis de XP Bom, com certeza dá pra encantar muita coisa com essa experiência que eu tenho aqui Tá, o primeiro item de todos vai ser o peitoral Que já deu logo de cara a proteção 4 e durabilidade 3 Depois eu coloquei o livro pra resetar os encantamentos Com a minha pau eu consegui a eficiência 4 e fortuna Consegui durabilidade 3 na minha calça E bom, passando a fase de encantamentos iniciais Eu consegui literalmente encantar todas as minhas armaduras Lógico que ela não tá no modo máximo, né? Temos muitos encantamentos pra adicionar ainda E a gente vai fazer inclusive um projeto de como conseguir tudo por uma esmeralda com os aldeões Mas antes de começar esse projeto dos encantamentos secretos com uma esmeralda Galera, meu baú aqui da farm de alimentos tá literalmente lotado Eu não tô conseguindo guardar mais nada Vou ter que separar eles aqui então dentro dos baús Pra voltar a produção de alimento Olha a quantidade de itens que essa farm consegue produzir, cara E uma leva praticamente quase lotou esse barril E bom que minha dieta tá sendo basicamente a base de pão e batata assada, né galera? Só tô comendo isso aqui no mapa Tá, nossa brincadeira vai começar desde o fato de que eu preciso de ovos pra conseguir montar um outro projeto E bom, ovos vai ser meio difícil de conseguir Até porque eu praticamente quase não encontrei galinha nenhuma aqui no mapa E as únicas galinhas que eu encontrei A Carolzinha quando entrou aqui matou todas Então não sobrou nenhuma Olha aí, tem galinha ali atrás Sobrou algumas Caraca, eu lembro que tinha umas galinhas por aqui Mas eu achei que ela tinha conseguido matar todas Ela saiu antes, caraca, que da hora Então tem um pouco de ovo aqui, galinha Vem, vem, vem Tá, a forma mais fácil de eu conseguir pegar essas galinhas É coletar um pouco de semente E atrair elas pro meu cativeiro final E bom, esse Papai Noel que tá aqui não tá tendo muita utilidade não Então eu pensei de literalmente pegar e abrir as costas do nosso Papai Noel gigante Tá, a Mojang acabou de lançar esses baús especiais de Natal Não sei se vocês conseguiram reparar, mas ele tem uma textura de Natal especial E você, minha galinha, você vai entrar aqui dentro pra gerar ovos pra gente Então o que eu vou fazer agora vai ser cavar um buraco E fazer uma ligação de funil atrás daquele baú ali Agora eu vou pegar e vou colocar essa galinha aqui dentro pra gerar ovos pra gente Tá, dona Albina, se fosse você eu entraria lá e geraria os ovos pra gente a partir de agora Pode vir Tá, tá um pouco difícil conseguir ver essa galinha entrar aqui dentro Tá, ela tá aqui na porta já Agora você só anda um pouquinho mais pra frente pra conseguir passar e gerar o ovo Não, você saiu dona... Tá, com galinha presa aqui dentro eu posso vir aqui agora e fechar Não, não sai galinha Tá, pelo menos ficou uma Certo, as galinhas já estão presas atrás das costas do Papai Noel Inclusive uma delas já acabou de botar o primeiro ovo Só que eu preciso de mais 64 desses ovos aqui no jogo Então enquanto as galinhas produzem esses ovos a gente pode começar o projeto secreto Vai E bom, retornando aqui nessa esfera cilíndrica vermelha A gente vai começar a desenvolver um projeto secreto que ficou em falta no dia de Natal A gente vai começar aqui então construindo a nossa casa Aliás, uma mini casa Que o espaço aqui dentro é muito pequeno, não dá pra fazer muita coisa E essa daqui é a menor casa que nós fizemos aqui no nosso vilarejo de Natal E eu não sei se você pode reparar Mas elas são muito parecidas com as casas aqui do vilarejo do Minecraft E a ideia é basicamente essa Criar um mini vilarejo dentro de um Tá, a gente não acabou ainda A próxima coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser criar mais um canudinho natalino gigante Tá, esses aqui então são os nossos canudinhos gigantes E eu quero só ver se alguém aí nos comentários conseguiu acertar e adivinhar o que eu tô fazendo nesse exato momento Eu acho que algumas pessoas já devem ter conseguido pensar e raciocinar o que é, hein Tá, a gente começou então a fazer um mini vilarejo Temos a casa, os canudinhos Agora o que todo vilarejo tem que poucas pessoas sabem são árvores Então eu vou vir aqui atrás da casa bem do ladinho E vou começar a levantar um mini pinheirinho gigante também Esse daqui então é o nosso mini pinheiro Pra complementar mais ainda eu montei uma chaminé na casa que ficou bem da hora Agora uma coisa que todo vilarejo do Minecraft tem É uma mini plantação Eu acho válido colocar isso também no nosso mini vilarejo compacto Compacto por quê? Tá, a dica que eu vou mostrar pra vocês e que eu posso revelar é que tudo que tá aqui dentro desse local Jamais vai conseguir sair Então a gente vai literalmente montar tipo um aquário fechado, né? Mas não é um aquário isso aqui Se alguém conseguiu adivinhar deixa nos comentários Eu já vou começar essa brincadeira fazendo um buraco aqui no chão Colocando uma água E eu vou colocar composteira em cima da água Agora eu vou abrir um espaço aqui em volta E vou colocar um pouco de terra pra montar a nossa plantação Agora eu vou começar arando toda essa terra aqui E vou utilizar um pouco de cenoura na nossa plantaçãozinha mini, galera Depois de concluir a nossa mini plantação Uma coisa que todo vilarejo tem é um sino E ele vai ficar exatamente aqui na frente da nossa casa E aqui do lado da plantação eu vou literalmente cercar aqui em volta com alçapões de madeira E eu vou literalmente encher aqui dentro com balde de água Agora eu vou subir uma paredinha de cerca aqui do lado Vou utilizar um alçapão Pra eu criar como se fosse um poço Porque agora com um pouco de corrente Eu posso simular como se eu estivesse puxando água de um poço, galera Olha que legal que foi isso aqui E a partir desse exato momento Nós acabamos de montar toda a estrutura do nosso mini vilarejo compacto O melhor vilarejo já montado dentro de Minecraft E bom, o que esse projeto basicamente significa é que Nós vamos simplesmente fazer um mini globo de neve aqui dentro do Minecraft Pessoal, vai ficar muito da hora essa construção Pra completar aqui o nosso vilarejo natalino Vai falar que não, hein? Se você adivinhou que esse era o nosso projeto, pessoal Muito meus parabéns Você conseguiu adivinhar o que a gente iria fazer De antemão eu já preparei bastante vidro branco Porque o nosso próximo passo agora é começar a levantar a nossa cúpula de vidro Mas tem um detalhe, galera Duas criaturas vão viver dentro desse globo de vidro E elas jamais vão sair daqui de dentro Eu quero ver você agora também comentar e adivinhar o que vai viver aqui dentro desse cubo de vidro E antes de mostrar a vocês o resultado final Você sabia que se você pegar aqui Bastante ferro E utilizar esse ferro pra conseguir fazer um monte de caldeirão Agora se você pegar esses caldeirões E espalhar pelo seu mapa Posso colocar um monte aqui do lado aqui, ó Que depois de acumulados Quando começar a nevar Esses mesmos caldeirões Têm a capacidade de conseguir armazenar neve Sim, teoricamente falando A gente acabou de criar aqui uma regiãozinha Que a gente vai conseguir captar bastante neve fofa Utilizando esses caldeirões Olha lá, acabou de preencher o fundinho de um primeiro caldeirão Vamos ver se vai aparecer em outro Bora ver, bora ver, bora ver Opa lá Mais um caldeirão Mais um caldeirão Acabou de ser preenchido ali por um pouco de neve, galera Depois de uma longa noite de tempestade de neve Olha só Todos os nossos caldeirões aqui já estão cheios de pó de neve Se eu pegar um balde, eu consigo catar esse balde de pó de neve fofa, galera E esses blocos aqui são muito da hora Porque eles de fato não são blocos Ó, se eu colocar esse bloco de neve fofa aqui no chão E quando eu piso dentro dele Eu meio que fico preso E eu começo a ficar congelado, galera Olha minha tela ali Ela começando a ficar congelada Isso aqui é muito sei lá, velho Caraca, eu tô morrendo congelado Que toideira Peraí, peraí Tira, tira Que da hora, galera Tá Então tem muita coisa que dá pra fazer com esse bloquinho aqui Desde armadilhas, passagens secretas e muitas coisas mais Mas antes, eu vou colocar aqui dois blocos de neve no chão Vou gerar um boneco de neve e eu vou arrancar a cabeça dele E bom, deixando de lado essa nossa mini farm de pó de neve fofa Chegou a hora de vocês conhecerem o nosso mega projeto secreto do globo de vidro Galera, olha que da hora que ficou esse projeto desse globo de vidro, galera É como se fosse um mini vilarejo secreto Um fechado aqui no nosso mapa Eu não sei vocês, mas eu achei que ficou muito da hora, pessoal Se vocês olharem ali de cantinho Com certeza esse projeto agregou aí muito no nosso vilarejo natalino E já era um projeto que eu queria fazer há muitos dias Bom, quem está morando dentro dele? Bob, o boneco de neve E aí, Bob? E aí, Willy? Minha casa nova tá muito da hora, galera Eu gostei muito desse local Mas além do Bob, existe mais um morador dentro dessa casa Só que é o seguinte, essa casa, ela é inteiramente lacrada Não existe nenhuma forma de eu conseguir entrar dentro dela Exceto se eu puxar essa alavanca, ela vai abrir uma passagem secreta Onde eu posso entrar aqui debaixo de forma agachada e conseguir acessar a parte interna da casa E fazendo isso aqui, eu consigo literalmente entrar dentro dela Mas você só vai saber o que tem dentro dessa casa E o que mora dentro dela no nosso próximo episódio Ódio